RBS Notícias, oferecimento Banrisul. Com a tag Banrisul, você passa direto na fila do pedágio. E Bred, tudo para celulares. Boa noite. Boa noite. As principais rodovias do estado registram um grande movimento, principalmente no retorno do litoral. A chuva antecipou a volta de muita gente que enfrentou longos trechos de lentidão. A chuva atrapalhou bastante e a gente voltou antes, na verdade. A gente pegou bastante congestionamento. Imagens de câmeras de segurança flagram a entrega de celulares, carregadores e até drogas a detentos da Penitenciária Estadual de Santa Maria. Um projeto que deve durar 10 anos começa a medir a poluição atmosférica através da coleta da água da chuva. Você vai ver também como está sendo feita a travessia por balsa no rio Taquari, onde a enchente de setembro destruiu a ponte entre São Valentim do Sul e Santa Tereza. O RBS Notícias está começando. A virada no tempo fez muita gente antecipar a volta da praia. A Maria Eduarda Eli está na Freeway, na chegada de Porto Alegre. Boa noite, Maria Eduarda. Como é que está agora o movimento no retorno do carnaval aí? A seguir, você vai ver como está sendo feita a travessia por balsa no rio Taquari, onde a enchente de setembro destruiu a ponte entre São Valentim do Sul e Santa Tereza. Voltamos em um minuto. A exportação de frango produzido no rio Grande do Sul teve queda no ano passado. As enchentes no Vale do Taquari são um dos motivos. Já a venda de ovos para o exterior teve resultado positivo recorde. Os preços dos dois alimentos caíram nos supermercados. A seguir, quase um mês depois do temporal que derrubou cerca de 3 mil árvores, equipes ainda fazem a retirada de troncos e galhos caídos pela cidade. Já voltamos. O movimento de retorno do litoral segue intenso na freeway. Mas agora a Maria Eduarda Eli tem uma informação importante para os motoristas que utilizam a BR-116 na Serra. Alô, Duda. O RBS Notícias de hoje fica por aqui. Logo mais às 8h30 tem as notícias do Jornal Nacional. Obrigado pela companhia. Uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. O RBS Notícias do Jornal Nacional RBS Notícias do Jornal Nacional